... sem definição a prorrogação do FIES. O fato tem deixado os estudantes apreensivos em todo o Brasil. Cristiane está no segundo semestre do curso de Direito. Bolsista do FIES, ela precisou fazer o aditamento, que é quando é renovado o contrato. E foi aí que o problema começou. O processo eu já fiz faz mais de um mês. Quando eu tentei fazer o aditamento, o site estava bem lento. Eu tive que fazer inúmeros acessos até as instruções que as próprias meninas do financiamento me passaram para que eu acessasse pela madrugada, que o processo iria estar mais prático. Quando eu consegui fazer o meu aditamento, ele constou para mim como sendo simplificado. O meu outro adiantamento que eu tinha feito no semestre passado tinha dado não simplificado. E eu fiquei meio na dúvida, eu resolvi ligar para a Fevale. A partir do momento que eu liguei para a Fevale, para as meninas do financiamento, elas me passaram que eu ainda não tinha feito a minha contratação desse semestre. E foi aí que a gente entrou num conflito. Porque para mim, dentro do site do FIES, lá no CISFIES, aparece como o meu adiantamento tendo sido simplificado. E aqui na instituição, o meu aditamento consta como se eu não tivesse feito a contratação desse semestre ainda. O Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, é um programa do Ministério da Educação, que financia cursos superiores onde os estudantes devem pagar após a formação. Com os problemas que vêm ocorrendo desde o início do ano, estima-se que 15 mil gaúchos fiquem fora do FIES. Um levantamento da plataforma FIES, divulgado pelo MEC na segunda-feira, revelou que houve uma queda de quase 50% na quantidade de novos contratos firmados entre o primeiro semestre de 2014 e o primeiro semestre de 2015. Neste ano, cerca de 500 mil estudantes buscaram o programa para tentar financiar um curso de ensino superior. Os alunos estão sendo prejudicados. Você imagina que esses alunos que solicitaram, que esperam receber, e que não vão receber, provavelmente vão ter que parar de estudar. Ou as universidades vão ter que buscar outras alternativas. E eu acho que o governo, que tem aí um slogan que é padre de educador, devia estar um pouco mais preocupado com essa questão da educação. Eu acho que as pessoas começavam a ter mais acesso à educação. Eu acho que isso era importante, estava um movimento importante. E isso dá uma freada nesse contexto. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, afirmou que os 252 mil contratos consumiram toda a verba do FIES para novos financiamentos em 2015, equivalente a 2,5 bilhões de reais. Por isso, uma segunda edição do programa ainda não está garantida. Na verdade, é uma frustração, né? Porque eu sei que se eu não conseguir terminar toda essa situação dentro do prazo, eu não vou conseguir manter o meu semestre. Eu vou ter que trancar até eu conseguir resolver, porque eu realmente não tenho condições de fazer o pagamento das parcelas do meu curso. Então, assim, eu fico bem chateada, né? Porque se eu estou estudando é porque eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, e eu queria continuar seguindo. Mas, realmente, se eu não tiver uma resposta deles, não tem como fazer.